Costas completas. Olha, você já falou que ele não é o Renato. Eu não sou o Renato, não. Demorou. Demorou. Não tenho dó. Vamos ver. Vamos espremer pra ver se sai suco. Eu tô com tudo ativado aqui. Tô com o bíceps ativado, com o antebraço ativado, com as costas. É difícil. É outra parada, pô. É outra coisa. Vete. Seis. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Soca. Respira, respira, respira. Quero treino, vai. 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 Vamos. Respira e vai. Mais um. Tipo, ah, não, se eu estivesse lá eu faria e tal. A gente sabe que você talvez tenha um potencial diferente, que você tem força. Mas não é qualquer pessoa. Mano, eu tô sentindo que tipo assim, se é nesse nível, todos os dias. Não é pra qualquer um. Olha a alegria. Olha o molejo. Venha. Cadê pra molejo? Vai cair no luto, eu danço. Não, faz tudo. Não, não. Luta, dança. Vai cair no sexto lá do Body Dreams já, rapaz. Essa dança, dança. Sexto. Body Dreams. E como que era? E tu no carnaval, pai? Também era só? Não, não. Não, rapaz? Nada. Carnaval tá trabalhando. Aham. Dá pra ver até. O negócio era fim de ano. Fim de ano? É. Aí o couro comia. Aí o pau quebrava. Até as 23. Aí depois de conhecer a Nalesca... Não, ainda quebrou uns dois anos, mas... Quebrou. Quebrou no modo casado, né? Ah, tá. Pau. Entendeu? Quebraram. É. Quebramos juntos. Pô, ia ser da hora ver tu no carnaval. Pau que nasceu. Tu tá doido. Quebrou os caras ali. Aonde? Depois da prep. Pra onde? Na luta? Na luta. Vamo. Bora. Quando você quiser, mano. Diz ele que eu sou hungry. Não, não, não. Diz ele que eu sou hungry. Pode ir até na prep. Só se você não tá gripado. É, é verdade, né? Pode ir. Boa. Boga o cardio bom. É, mano. E uma prep é suave. Cardio bom. Semana aqui luta melhor. Cardio bom, né? É. Cardio bom. Só pegar os movimentos, não bater forte pra não forçar muito o tendão. Mas tá indo bem? Tipo, tá funcionando bastante com o cardio. Tá mais seco já. Pô, pra caramba. Tô... Outra vida já. Outra vida. Tô... Fôlego de... Como que chama, mano? Michael Phelps. Michael Phelps. Hoje diríamos que é um desafio que você nunca passou? Com certeza. Com certeza. Mano, cheguei na Growth. Você mesmo falou quando o Renato te encontrou aqui na frente da Era de 51. O que que você falou pra ele? Eu falei muitas coisas. Que você ia se tornar o... Não. Calma aí. O Dino? Não. O melhor atleta. Ah, tá. Não. Que dentro das minhas condições eu ia me tornar o melhor atleta. Você tá com dois dos melhores aí do seu lado que estão no mesmo time. Então vamos lá, né? Eu falei e vou ter que fazer. Tá aqui mandando mensagem aqui, velho. Já tomou superprêmio? Tomei agora. Vou ter que tomar de novo? Não. Qual o sabor? Laranja. Laranjinha? Aqui, ó. Tá com vergonha, cara. Não pode faltar, né? Não sei se tem vergonha. Não pode faltar, né? Mano. Aí, ó. Ah, você tá ligado que eu sou meio tímido, né? Uhum. É... Tá. Tá feliz? Lógico. 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 Como não? Olha o Zomei. E aí? E aí? Preparado? Pra esse tipo de desafio? Tudo bem? De boa? Vai treinar com a gente? Tudo bem. Costas completas. Ó, o Rocha já falou que ele não é o Renato. Eu não sou o Renato, não. Demorou. Demorou. Não tenho dó. Vamos ver. Vamos espremer pra ver se sai suco agora. Vamos. Vamos. Nosso time. Vamos! Vai levar a máquina embora, caralho, vai levar a máquina pra casa, o bagulho chega a levantar, né? Pô, mano, cê tá vendo só, é normal do Rossi, é o estilo marginal da juventude. Mais três, uma, embaixo, duas, três. Foi surpresa? Ele falou assim, mais uma, aí fiz, mais três. Do nada, né? Do nada. De onde vem essas três? Uma, mais três. Entendi. Ele confia em você. É bom, ótimo. São Paulo. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois, dois. Um. Para, cabaneiro! Esquita nos botões! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! Parece dois guerreiros e eu! Faz três, vai! Dois. Bom, vamos lá. Música 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 Tem quantos quilos foi? Menos que isso ai Só sei Música 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 Os caras são muito grandes Tipo assim, foto é uma parada Você tá aqui e o horse Sobe ali, parece que ele Fica desse tamanho assim O peito desse tamanho Os braços desse Tipo assim, ele é um pouquinho mais alto que eu Deve ter uns Quanto você tem de altura, horse? Quatro centímetros mais alto que eu Mas o cara, vei, parece que tem Dois metros a mais do que eu Música 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 Mas tu faz isso! Rolou! O Patinho tava meio assim né? Vamos ser mais! Caraca! Tá perto! Como é que é, Piraminha? Vamos ser mais! Vamos ser mais! Vamos ser mais! Vamos ser mais! Cheio do ódio! Não! Tira até um pouquinho de amor também! Ah! Falta fogo! Mas se foi né? É! Não, você! Vamos lá! Isso! Sem tranco! Isso! Ah! Duas! Três! Aí! Queria pôr mais dez aí! Parece que eu vou botar dez e fodeu! Vamos! Bora! Vamos! Vou começar a ajudar! Bora! Vai, vai! Mais cinco! Uma! Sem acelerar! Duas! Eu vou! Três! Quatro! Esmaga lá em cima! Puxa com tudo! Aí! Boa! Muito bem! Muito bem! Se tivesse botado mais dez ia estar saindo ruim o movimento desde a primeira! O importante é o movimento certo! Que bicho mordeu! Ele e o Japa estão diferentes! Principalmente para quem está começando! A gente tem problema! A gente treina na loucura mesmo! Mas como ele entrou no treino! Conscientizado! Principalmente a galera que está seguindo ele agora! Que está acompanhando esse começo! Que está no começo também! Cara! Imagina! Tipo! Você já pegou um tempo ainda maior do que eu começar treinando certo! Porra! Eu treinei muito tempo muito errado! Muito explosivo! Muito inconsequente! E não tinha quem eu me inspirar! E quem eu perguntar! Entendeu? Tipo assim! Pô! Dezesseis! Dezessete anos eu já era maior que praticamente todo mundo! Que eu conhecia! Onde eu morava não tinha fisiculturista! Entendeu? Isso a gente está falando de 2010! 2009! 2010! 2011! Não tinha fisiculturista! Eu não conhecia pessoalmente! A gente sabia quem era! Eu não acompanhava ainda o esporte! De dezessete para dezoito que eu fui querer começar a me preparar! Que eu fui entender quem eram os fisiculturistas que eu comecei a frequentar o meio! Então dos treze aos dezoito eu treinei muito errado! E ainda depois eu continuei treinando! Mas porque eu quis! Conscientizado! Nunca tinha tomado nada! E com dezoito! Pô! Comecei a preparação! Veio aquela força e tal! Você aguenta oitenta! Você fala! Pô! Pô! Tá cento e vinte! Foda-se! Entendeu? Agora! Temos! Temos quem fale! Pra vocês! Calma! Não precisa! Ainda! Não! Porque eu estava na mesma pegada! Posso aumentar? Posso aumentar! Exato! Entendeu? Ainda vai acompanhando o amigo né! No treino! No vídeo! No vídeo! A gente já conhecia! Os fisiculturistas já tinham todo o conhecimento passado! Mas porra! Eu já pra morfo! Vídeo pro patrocínio! Que? Tchau velho! Carga até eu não caber mais! Vão quebrar tudo! Ou quebra a máquina ou quebra o joelho! Foda-se! Entendeu? Era assim! Hoje... Não façam isso! É... Juventude mais saúde agora! Ó! Um já fez de tudo! O outro já ficou torto! É! Eu nunca fiquei torto! Relaxa! Qual que nasce torto eu nunca sei direito! Tchau! 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 Qual é a coisa mais treta que você já passou numa preparação? Tentar bater o peso ali na Classic depois de ter pegado na virose. Perdeu muito? Perdi tudo ali, perdi até a dignidade e perdi. Enfiaram a câmera aqui embaixo de mim pelado. Música Beleza? Não, fica de pé. O teu pé é ali embaixo. Aqui? Não. Encaixa o teu quadril aí. Sobe esse banco. Sobe o banco. Vai. Vai teu pé mais pra frente. Deixa eu ver. Vai. Vai. Aqui não chega, perdi. É. Só pra você copiar aí. É. Vai. Nossa. Copiem. Pegou o código? Podem copiar. Pegou o código? Nossa. Vai. Vamos. Estufa esse peito. Sem girar o tronco. Vai. Vamos. Bora, 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 bora. Uma. Entrando. Duas. Mago e segura. Boa. Vai. Sem trango. Alonga. Puxa devagar. Aí. Tá aí. Tá aí. Vai. Mais quatro. Vai. Bora, bora. Uma. Duas. Nossa, eleve. Três. Mais uma. Esmaga bem no final. Vai. Vai. Vai escutou ele. Aí. Mais um. Mais um. Mais um. Assim. Apertou. Quatro. Boa. Três. Boa. Minha mão. Solta. Dois. E aí, gatão. Bem. Bem você. Vai aí. Beleza? Assim? Tudo bem. E aí, campeão? Parabéns pelo campeonato, hein? Tava incrível. Amassou, amassou. Sobrou. Amassou pra caralho, o Alemão chegou e falou, não, sobrou, né? É, eu falei, e sobrou. Sobrou, você fala, se tomar no cu e perder, assume o B.O. Eu zoe e não liga ser zoado. O problema é zoar e não aguentar ser zoado depois. Falei, é isso. Esse eu comprei, tem que aguentar. Só que eu zoei e ganhei. Tenta na próxima. Os caras com a maior humildade. Não, tá bem pra caralho, não sei o que, o Alemão chega do nada. Não, não ganhamos, né? Sobrou pra caralho. É, mas... Igual o Javorski, sobrou, sobrou, sobrou. É, pra fazer o quê? Não, 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 não. Não, não. Você viu, ele fez um barulhinho. É isso que eu estranhei, cara. Geralmente... Igual um papel, pô. Você não sabe o quanto eu tô gritando por dentro. Não, 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 não... Não, não, não. Acelera. Vamos, vamos. 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 Mais três. Uma. Ah, ah. 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 Ah, éste. Ah. 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 Vamos, respira. Puxa. Vamos. Um, três. Uma. Puxa. Duas. Vai. Aí. Mano. Peraí. Que afadinha. Eu tô com... Com tudo ativado aqui. Tô com o bíceps ativado, com o antebraço ativado, com as costas. É diferente treinar com um atleta? Não. É outra parada, pô. É outra coisa. É tipo assim. Não tô falando que é melhor nem pior. Tô falando que assim. O Julio e o Cariani. Eles tiveram um cuidado comigo. Tiveram a dó. Você é leite com pera, caralho. E você caiu no meio dos bodybuilders, pô. Você é zonalete. Eles tiveram dó então. Entendeu? Eles tiveram um cuidado comigo. Diferente. E aqui a parada é sinistra. Entendeu? É diferente. Sacou? Aqui agora a parada vai ser sinistra. De agora pra... De agora pra frente, em diante... Eu não sei o que vai vir. De agora em diante eu não sei o que vai vir. Se tu é um dos mais desafiadores que tem, né mano? Eu ia falar isso. Eu nunca fiz essa... Vai ser hoje. É... Aqui a gente vai ver se tu é forte mesmo. Não de músculo, né? Aham. É... Muito momento... Um na子ama. Ahn. Dua. Ahn. Amor. Três. Ahn. Vint. Quatro. A última. Tchau, 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 tchau. 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 a cada lado. Nunca usei. Agora vai entrar aqui o trecho que você falou lá. Viu? Viu? Aqui. Nem sente mais, né Guilherme? Não, não. Já era. Olha o rosto. Tá doido. Minha já tá aqui. Nem abre o dedo aqui, ó. Nem abre a mão. Pra você ver, ó. Quando eles saem do exercício, eles não olham a mão. A primeira coisa que você faz quando você sai do exercício é olhar a mão. É, porque eu sinto, eles não sentem mais. Não sentem mais. Tá doido. Pelo menos ele falou, vou comprar a strap, não não vinha já. É. Puta. Jesus agradece. Mano, eu tô sentindo que tipo assim, se é nesse nível todos os dias, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não é. Não é. Não é. Tipo assim, não vou falar, não tô arregando, não é nada disso. Mas não é pra qualquer um. Treinar na intensidade que os cara treinam, não é. Tipo, ah, não, se eu tivesse lá eu faria e tal. A gente sabe que você talvez tenha um potencial diferente, que você tem força. Mas não é qualquer pessoa. Sabe o que eu tô mais feliz? É que tu não reclamou uma vez, mano. Uma vez. Isso já... Tipo, independente, é, tu entrar aqui e tá com a cabeça de treinar, entendeu? Tem pessoa que não vem com a cabeça de treinar. Tu veio? E tá ótimo. Entendeu? E é isso todo dia, né, Guilherme? É isso todo dia, mano. Pra tudo, né? A gente fazer, acordar, ir pro trabalho, estudar. Tudo sem reclamar, né, mano? Entendeu? Tudo como superar o nosso favor quando a gente agradece mais do que reclama. Então, quantas pessoas não queriam estar aqui no teu lado, no teu lugar? Entendeu? Quantas... Eu tenho certeza. Quantas mensagens tu não recebeu? Mano, eu só queria ter essa oportunidade que tu tem. Milhares. Milhares. Você é uma prova disso, né? Eu também passei por isso. Pô, eu queria muitas oportunidades. Certeza que eu faria mais, mano. Todo mundo faria mais, né? Todo mundo faria mais que você. Tu sabe os problemas que carregam e as dificuldades que carregam. Entendeu? Tu sabe o que tu passou pra estar aqui hoje. Entendeu? Tu tá certo, mano. Tem uma parada que você tava falando agora que é o seguinte. Quando você vai pra academia, quando você tá dentro de uma academia, é um CT, é uma academia, qualquer coisa. Não tem porque você tá pensando em outra parada. Por mais que você tenha problema ou não. Aqui é aqui, tá ligado? Você vai viver a sua uma hora, uma hora e meia. Você treina duas horas, beleza. Suas duas horas aqui dentro, intensa, velho. É aqui e pronto. Não existe outra coisa. Depois você resolve o que tem que resolver. Exato. Aqui é isso. Parabéns. Muito feliz por ti. E o Rossi tenho certeza também, porque ele foi o que mais te puxou, tá ligado? Só fiquei xingando de fundo. Duro. Pra quem gosta de verdade, pra quem é biruta. É biruta, né? Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que amar. E todo dia assim, cavalinho? Todo dia assim. Hoje foi... Quem conhece sabe que hoje foi light, foi natural, foi vegano. Esse treino foi vegano. Foi vegano. O gnomo recuperando da UTI. Eu começando minha camada. Você ainda vegano. Entendeu? Mas deu pra você sentir. Deu. Né? Deu. E aí eu quero ver no próximo o couro comendo mesmo. Demorou? Ele não reclamou novamente, né Rossi? Não reclamou, né Rossi? Não reclamou também, não ficou fazendo muita piadinha. Você viu que tava só na hora do strep aqui, mas depois ele já se arrependeu. É, já foi. Compra o strep. Compra o strep. Confia. Confia, pode confiar. Quem não é inscrito? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar ligado em todos os que estão saindo. Deixe seu comentário pra fidelizar aí e segue todo mundo aí no Instagram.